Eu entrevistei a Flávia Gutt, que é advogada criminalista, que é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, e que ela estava trabalhando com o grupo de trabalho, estava atuando, ajudando o grupo de trabalho que foi incumbido pela UAB de fazer um relatório para verificar a situação dos direitos humanos desses detidos. E, bem, antes de mais nada, a situação dos direitos humanos estava ok, ela verificou que ninguém... Ela entrevistou dezenas e todos falaram que não foram maltratados, nem agredidos, nem violentados. Havia plantão médico para garantir atendimento a todo mundo. Ou seja, estavam sendo tratados muito melhor do que a população periférica, que é presa muitas vezes de forma incorreta e amarga meses e até anos em casa de detenção em todo o país. Mas o que acontece, que ela destacou também, é que o que ela percebeu é que havia pelo menos dois grupos entre aqueles que estavam presos, detidos. Havia um grupo de pessoas que entendem muito bem o que está acontecendo, e que muitas delas, inclusive, desempenham o papel de liderança diante dos demais, e um outro grupo que é descolado da realidade, que não tem compreensão da gravidade daquilo que fizeram, e que serve como massa de manobra desse primeiro grupo. Ou seja, existe sim um grupo, não estamos passando pano para ninguém, estamos só entendendo qual é... Não é todo mundo igual que está lá. Tem gente maníaca, tem gente com uma fé, tem gente que está tentando manipular os outros. Agora, tem um pessoal que, é claro, tem que pagar pelos crimes que cometeu, mas tem um pessoal que claramente tem problemas psicológicos, tem problemas mentais, tem vulnerabilidades que foram exploradas por esses outros. Esse assédio fascista, nesses ambientes particulares, pode e deve ser criminalizado sim, Diego. Esse tipo de perseguição dentro de restaurante, dentro de aviões, em todos esses lugares, pode e deve sim ser criminalizado. Esse pessoal sabe muito bem o que está fazendo. Você vai perceber essas pessoas, elas não estão alteradas, elas não estão... Elas sabem muito bem o que elas estão fazendo, elas estão adotando métodos fascistas de intimidação dessas pessoas, porque elas discordam dela. Há ambiente para discordar das pessoas, há arenas públicas para você discordar das pessoas. Só que essas pessoas são covardes, são medrosas, sabe? São frangos medrosos. É um pessoal, na verdade, extremamente covarde, que aproveita exatamente desse... Percebe bem, esse comportamento, Diego, é um comportamento semelhante àquele comportamento de bullying, que algumas pessoas sofrem na escola, por alguns dos valentões que andam em grupo, atacando pessoas que, quando estão sozinhas, e aí elas agridem, elas violentam ou fisicamente, ou através de palavras, ou através de ameaças, esse tipo de assédio moral é criminalizado e deve ser criminalizado. A justiça tem que mandar, tem que julgar, tem que processar essas pessoas. Então, eu acho o seguinte, se a gente, esse grupo aí que gravou e divulgou tudo isso, e compartilhou, que a justiça pegue essas informações, que mova, que o Zanin mova uma ação contra eles. No caso da Marina Silva num restaurante, por sorte, o grupo das pessoas que estavam lá já sentindo os ares um pouco diferentes, já exposto o governo autoritário, e aí saírem em defesa dela, basicamente expulsaram a assediadora do restaurante, mas a gente tem visto outras situações em que isso não acontece, em que a pessoa é agredida, em que a pessoa é violentada, em que a pessoa acaba, na verdade, apanhando, muitas vezes, pelo que ela acredita. As pessoas no Brasil sob Bolsonaro passaram a apanhar, e alguns até a morrer, vamos lembrar na campanha eleitoral, o número de mortes de petistas pelas mãos de bolsonaristas, simplesmente pelo que eles acreditam, simplesmente por aquilo que eles defendem, pelas pessoas que eles votam, eventualmente. Então, passou da hora, já desse tipo de coisa, ser punido. Ah, mas aconteceu na esquerda, que seja punida a esquerda também. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. A gente tem que combater o fascismo nas altas esferas, mas esse micro-fascismo que cria, na verdade, uma situação insustentável. Não é aquela coisa, o pessoal vê o seu grande líder fazendo bobagem, e na esquina vai fazer a mesma coisa com outras pessoas. Isso aí é um absurdo. A gente tem uma situação... Bem, na verdade, se o esquema de segurança montado para a posse no dia 1º estivesse valendo, a situação já tinha sido diferente. O que aconteceu é que tudo indica, Anderson Torres desmontou toda a casinha que estava arrumada e foi viajar. Desmontou a segurança e foi para os Estados Unidos. E aí, o negócio degringolou. faltou comando, mas mais do que comando, houve uma sabotagem. Houve uma sabotagem por parte dos responsáveis do Distrito Federal com relação à segurança. E aí, aquela coisa, se você sabota a segurança dos planados ministérios, invadir o Congresso Nacional, invadir o Supremo, invadir o Palácio Planalto, é simples, é tudo de vidro. Literalmente é isso, é tudo de vidro, as portas, tudo. Então, o pessoal quebra e entra. Coisa que não aconteceu em 7 de setembro de 2021, em 7 de setembro do ano passado e em outros momentos em que a esplanada estava preservada, estava com esquema de segurança e tudo isso mais. A posição do interventor, hoje ele deu uma entrevista coletiva falando sobre as mudanças que ele tem feito lá, me parece que houve realmente uma... Agora sim, o trabalho está sendo feito como é o esperado, não sei como você está avaliando até aqui o interventor na segurança do DF. Então, agora voltou a ter comando na segurança do DF. Com a presença do Capeli, voltou a ter comando as polícias, a polícia civil, a polícia militar, toda a estrutura de segurança e de inteligência voltou a funcionar. O que a gente comentou, Diego, houve uma sabotagem da estrutura de segurança do governo do Distrito Federal, que aliás, houve um afastamento inclusive do governador Ibanez Rocha para inclusive tentar entender qual que é o grau de responsabilidade dele disso. Ele foi enganado ou ele foi comiço, ele foi conivente, ele foi cúmplice e qual que é o grau de responsabilidade dele nesse processo? Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o ex-ministro de Segurança Pública e Justiça, Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro e agora ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ele claramente teve uma responsabilidade por tudo que aconteceu, como a gente bem falou, alteração, mexida em tudo isso e depois desapareceu. E agora o Capelli mesmo falou, eu estou aqui, ele não estava, mas eu estou aqui. Essa presença do Capelli neste momento é importante, esse momento de intervenção federal que vai até 31 de janeiro é importante para botar ordem na casa, para organizar. A gente até já comentou aqui, a Polícia do Distrito Federal é uma polícia muito bem remunerada, uma polícia muito bolsonarista, uma polícia com uma forte presença de bolsonaristas que a gente acabou vendo na forma irresponsável com a qual muitos dos agentes de segurança trataram, a segurança da Esplanada no domingo, foram tomar água de coco, foram tirar céu, foram confraternizar com os golpistas enquanto estava rolando terror nos prédios da Praça dos Três Poderes. Então, é necessário um freio de arrumação e o Capelli deve dar esse freio de arrumação. Uau!